Aqui é o quarto do Gabriel, ele faz a bagunça dele aí. Pedro mostra o apartamento recém-comprado. A casa própria foi planejada durante 15 anos. Quando o filho nasceu, veio a motivação que faltava. E para tornar o projeto realidade, a contribuição veio de onde nem lembrava. Eu tenho 25 anos de carreira em publicidade. E eu já tinha saído de algumas agências, mas sempre entrava em outras e não tinha pensado no FGTS. E lembrei que eu podia tirar enquanto ainda estivesse trabalhando. Porque a gente sempre pensa, não, é um negócio que você tem enquanto você é demitido. E aí o corretor que me atendeu, ele me deu a dica, vamos ver quanto é que você tem de FGTS. Porque inclusive baixa os juros do financiamento. E aí a gente foi, foi a dica que ele me deu, eu falei, não, então vamos correr lá, né? E aí eu fui ver e tinha uma graninha que deu mais ou menos 10% do valor do imóvel. Foi uma pancada bacana, assim, para abater do valor do imóvel. Pedro foi atendido pelo Martins. De acordo com o corretor, 7 em cada 10 imóveis que vende tem recursos do FGTS. Tem pessoas que nem comprariam imóvel se elas não tivessem esse fundo, né, esse saldo. E outras, as pessoas podem até comprar, quando aconteceu muito comigo, de comprar um imóvel melhor por ter o FGTS. Além de poder ser usado na compra de imóveis, o FGTS tem outras possibilidades. O fundo, criado há 52 anos para garantir um tipo de poupança para o trabalhador, também pode ser sacado caso o empregado tenha uma doença grave, como o câncer, ou for portador do vírus HIV. Se a conta ficar sem depósito por três anos seguidos, o dinheiro também pode ir para as mãos do titular. Se for demitido sem justa causa ou se aposentar, dá lá o FGTS para o que ele precisar. Em 2018, mais de 60% dos saques do FGTS foram por demissão sem justa causa, 13% por aposentadoria e 15% para a compra da casa própria. O FGTS é o maior fundo privado da América Latina. Hoje, ele tem um patrimônio de cerca de 500 bilhões de reais e atende a duas grandes finalidades. Primeiro, ser proteção financeira ao trabalhador. Ele, caso tenha uma perda de renda, por exemplo, uma demissão, ele vai poder sacar a sua conta do fundo de garantia. Mas há uma outra finalidade tão relevante, que os recursos do FGTS são aplicados, são investidos em habitação, saneamento e infraestrutura. Tem direito ao fundo quem tem carteira assinada, além dos trabalhadores rurais, temporários e atletas profissionais. O empregado doméstico também pode ser incluído no sistema. Os depósitos são feitos pelo empregador. O valor é o equivalente a 8% do salário bruto. E atenção, o FGTS não pode ser descontado do salário, pois é uma obrigação do patrão. Cabe à Caixa Econômica Federal controlar as contas. E o trabalhador deve ficar atento aos valores depositados. E nessa hora, a tecnologia está aí para ajudar. Hoje há um mecanismo já tradicional, que a Caixa encaminha mais de 100 milhões de extratos para a residência dos trabalhadores todo ano. Mas novos mecanismos foram desenvolvidos para tornar o trabalhador fiscal da sua própria conta. E quais são esses mecanismos? O especial é o envio através do SMS. E a gente já tem 22 milhões de trabalhadores que já optaram por receber, através do SMS, as informações da sua conta vinculada. O seu depósito, a sua atualização da conta e até um eventual saque. Mas existem ainda outros mecanismos, a exemplo do aplicativo APPF GTS, onde mais de 12 milhões de trabalhadores já se utilizam desse aplicativo e podem, por exemplo, obter o status completo da sua conta com todos os lançamentos através de um aplicativo. Mas a Caixa ainda disponibiliza o acesso nas suas agências ou através do seu site, onde o trabalhador pode entrar na internet e obter todas essas informações diretamente sem precisar comparecer a uma agência da Caixa. Caso o FGTS não esteja sendo depositado, o trabalhador pode procurar uma delegacia regional do trabalho. E se o empregado não está mais na empresa, o caminho é a justiça. Essa é uma realidade recorrente. A maior parte das reclamações trabalhistas que tem na justiça do trabalho envolve essa questão da falta do depósito fundiário feito pelos maus empregadores. Procurar um advogado ingressar com a reclamação trabalhista o mais rápido possível, porque existe uma prescrição em relação a esse direito. Então o empregado, quando ele é desligado da empresa, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem até dois anos para ingressar com a reclamação trabalhista, da data da rescisão do contrato de trabalho. E recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou que a prescrição para reclamar os depósitos de FGTS não realizados é de cinco anos. Dinheiro garantido e que pode ser muito bem usado. Essa é a dica do Pedro, que conhecemos lá no início da reportagem. Vai olhar o seu FGTS, vai descobrir quanto é que você tem, porque tem muita gente que nem sabe quanto tem, né? Você acha que está lá um dinheirinho besta e às vezes é um dinheirinho bom. E, cara, esse negócio de aluguel é complicado, porque você sempre pensa que não consegue comprar um imóvel. Você sempre está na cabeça, não, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel. E às vezes você precisa de muito menos do que você acha. Legenda Adriana Zanotto